E bom rapaziada, vamos começar com um cara chamado Moazemon, o grande mestre, controlador e criador das marionetes. E bom, naquela luta épica entre Sasori e Vovó Shio, bem no início de Naruto Shippuden, é mencionado o nome desse grande artesão Shinobi. Foi ele que criou as marionetes que a Vovó usava, que possuía o poder suficiente para dominar um castelo inteiro. Agora, imagina o nível absurdo de poder desse cara. Deveria ser... mano, muito forte, tá ligado? E sabemos que as marionetes vêm desde antigamente, como nos foi mostrado com Toneri, que observa a Terra da Lua há muito tempo. Mas ainda assim, um simples humano, conseguiu elevar essa habilidade dos Otsukis a um nível tão alto, que eu ousaria dizer que em alguns aspectos, até suprar as marionetes usadas pelos deuses. O próximo da nossa lista é o líder supremo do clon Zumaki, conhecido como Ashina Uzumaki. É dito que foi ele que passou a maioria dos grandes ensinamentos para as novas gerações dos Otsukis, incluindo a Kushina, que ensinou ao Minato suas técnicas de selamento, como por exemplo, o selo do Seifeiro da Morte e o selo de 8 Tigramas, que ele usou para selar Kurama e Naruto. Ainda assim, Ashina era temido pelos seus selamentos. Todavia, era ainda mais temido por ter uma ligação direta com Ashirama. Talvez, ele seja um dos primeiros Otsukis que vieram dos Senjus. E bom, seguindo a nossa lista, chegamos ao Shinobi conhecido como Reto, o primeiro Kazekage. É dito que esse ninja costumava ser muito temido por sua rigidez e poder, pois com o Pai do Vento e a Vila da Areia se localizavam no deserto, os recursos naturais eram bem escassos. E por isso, todos os clãs do país viviam guerreando, e ele, na base da força, fez isso acabar. E além disso, o Kazekage começou a engrandecer o Pai do Vento comercialmente. No tratado que foi feito na primeira reunião dos cinco Kages, o Kazekage não queria nenhum abiju, pois eles já possuíam o Shukaku. Ele apenas queria 30% do valor de cada abiju e pedaço de terra das aldeias vizinhas. E isso foi muito bom para a economia do seu país, que vivia em um deserto. E, bom, dando continuidade, temos Hanzo da Salamandra, o antigo líder do Pai da Chuva. Embora esse seja um pouco mais conhecido que os demais, ainda assim, muita gente não sabe do seu passado. A única informação relevante é que, na Segunda Guerra Shinobi, ele derrotou os três cenizos lendários, Jiraiya, Orochimaru e Tsunade. Porém, Hanzo foi um dos caras que mais ferraram com o mundo ninja por conta da sua conduta de ditador. Para proteger sua vila, ele simplesmente a trancava do resto do mundo, era tipo uma Coreia. E ainda por cima, não podia haver uma guerra que ele já queria entrar visando lucro. Além do mais, Hanzo foi um dos maiores culpados pelo que aconteceu com Akatsuki, ao se aliar com Danzo da Vila da Folha. Agora, partindo para Konoha, temos um ninja criador do clã Sarutobi, Sasuke Sarutobi. É dito que ele era tão poderoso ao ponto de rivalizar com o clã Uchiha e Senju. E após a Era dos Combatentes, ele se aliou aos dois clãs logo no início da fundação de Konoha. Vale lembrar que o pai de Sasuke, Fugaku Uchiha, deu o nome de Sasuke ao seu filho mais novo, por ter muita admiração pelo antigo membro e criador do clã Sarutobi. E bom, como até agora a gente só falou de homens aqui, é bom falar de uma mulher também, né? Uma das mais poderosas e temidas de todos os tempos, Touka Senju. Segundo os databooks de Naruto, foi mencionado que ela ficava apenas abaixo de Tobirama em termos de liderança do clã Senju. E é dito que ela era quase com o braço direito de Tobirama, até porque Hashirama era todo bobão e não ligava tanto para assuntos mais complexos do governo. Touka Senju foi mencionada como a maior usuária de Genjutsu da época, ficando apenas atrás de Madara e até se igualava com Izuna. Essa informação é bem importante para quem diz que só Uchiha sabe usar poderosos Genjutsus. E bom, para finalizar, vamos falar de um Uchiha que era bastante temido antigamente. Hikaku Uchiha era um dos mais jovens promissores do clã. Aos 25 anos, ele já colecionava vários feitos em guerra. Um verdadeiro prodígio, tá ligado? Não temos muita informação sobre ele, mas sabemos que ele tem a capacidade suficiente para ser um grande líder.